Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é dia 2, sexta-feira e é a festa da apresentação do Senhor. Por isso vamos agora acolher esse Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória ao teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Conta a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aster. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja faz memória da apresentação de Jesus. Assim como Jesus foi apresentado no templo, é preciso que nós também sejamos apresentados no nosso batismo para o Senhor, para fazer a vontade de Deus, para estarmos neste mundo, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos criou e nos enviou a uma missão. E essa missão, muitas vezes, é árdua, ela não é fácil, é difícil. O próprio Jesus, ele passou em seu corpo, em sua alma, em sua vida aqui neste mundo, todas as dificuldades que um filho de Deus, como ele o era, passou para a nossa salvação. E é importante que nós estejamos preparados para isto. É importante que nós estejamos na igreja e permaneçamos nela e possamos receber da Santa Igreja o Espírito de Deus, para que possamos em tudo fazer a vontade do Senhor, sem deixar nos desanimar pelas dificuldades que iremos enfrentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.